Prática de speaking. Hoje nós vamos usar o verbo like. Você diz I like, eu gosto e eu digo que você vai likear. Eu vou dizer my car, meu carro, você repete. I like my car. Tá preparado? Vambora! Oranges. I like oranges. You. I like you. To study. I like to study. To work. I like to work. To sleep. I like to sleep. Very good. Agora você vai perguntar do you like? E eu vou te perguntar salad. Do you like salad? Hot dogs. Do you like hot dogs? Hamburgers. Do you like hamburgers? Light. Do you like light? Teacher Graziella. Do you like Teacher Graziella? Me. Do you like me? Very good. Agora eu vou te dar o verbo sleep. Dormir. I sleep. Repeat. I sleep. Very good. In the morning. I sleep in the morning. In the afternoon. I sleep in the afternoon. At night. A noite. I sleep at night. Very good. Agora eu vou te dizer no I don't. I don't sleep. Ok? I don't sleep. Repeat. In the morning. I don't sleep in the morning. In the afternoon. I don't sleep in the afternoon. At night. A noite. I don't sleep at night. Excellent! Agora você pode fazer mais frases trocando esses complementos. Escreve aqui pra teacher pra pegar segurança e depois vem pro speaking. Com fone de ouvido? Indo ou voltando do seu trabalho? Conecte-se com as dicas. São cinco minutos de aula. Não vai te doer não. E vai fazer você falar. Um beijaço. Thank you very much. Bye bye. Tchau, tchau.